O culinário é ao mesmo tempo moderno e tradicional. Na Grécia, uma geração de jovens chefes de cozinha está reinventando a cozinha grega. Jorge Stissoules é um deles. Ele se especializou em comida de rua. Com ingredientes sofisticados, o clássico gyros ganha um toque gourmet. No centro de Atenas, o sucesso de vendas do chefe é gyros com carne de javali. Eu uso técnicas modernas, como cozinhar a vácuo, aprendi isso em Paris. Com toda a minha experiência, eu combino produtos gregos com essa essência francesa e uma das minhas criações é o gyros de javali perfeito. Ingredientes considerados de alta gastronomia a preços acessíveis e ainda em versão street food. A comida de rua te faz viajar pelo mundo porque vários países estão representados. Experimentar pratos da gastronomia chinesa, mexicana ou indiana é como fazer uma pequena viagem pelos diferentes sabores do mundo. Georgos quer inspirar outras pessoas a cozinhar. Em seu canal no YouTube, ele dá dicas e truques de preparo de receitas gregas e também incentiva as pessoas a experimentarem coisas diferentes, como polvo caramelizado. Comecei com este canal para transmitir às pessoas a minha paixão e o meu amor pela culinária. Ensino receitas tradicionais com um toque diferente. Tradicional, mas com algumas alterações de acordo com o meu gosto. Também em Atenas, vamos ao restaurante premiado Aleria, onde Guy Kastchenakis assina o cardápio. Ele estudou em um restaurante britânico estrelado e voltou a Atenas com novas ideias. O lema dele é reinterpretar receitas clássicas, dando um toque sofisticado a pratos simples. Vivemos numa época de intercâmbio cultural. Nós, cozinheiros, viajamos muito, nos inspiramos e incorporamos nossas experiências em nossas cozinhas. É o que eu faço. Eu me deixo inspirar e assim desenvolvo o meu estilo de cozinhar. Ao reinterpretar um prato clássico, é preciso garantir que ele não perca o sabor original. E assim, ele dá uma nova cara ao tradicional cortopita, um prato feito com folhas de vegetais, mas mantendo a tradição de comer com as mãos. A nova geração de chefes gregos é criativa, mas ao mesmo tempo realista. O chefe, Alexandros Forulis, vai frequentemente à feira de frutas e legumes de Atenas. Gosto de ir ao mercado e selecionar pessoalmente meus ingredientes. Dessa forma, eu mesmo posso determinar a qualidade e o tamanho. Assim, sempre acabo tendo novas ideias de como cozinhar meus pratos de uma maneira completamente diferente. Em seu restaurante, Alexandros oferece uma culinária grega leve. Em vez de molhos, com alto teor calórico, ele serve, por exemplo, espumas. Aqui, preparamos tudo de forma mais leve, diferente de nossas mães ou avós, que colocam tudo em uma panela e cozinham com muito óleo. Desse jeito, muitas vezes, a carne também passava do ponto. Eu cozinho de forma bem diferente, para ter bastante sabor e ainda assim ser uma refeição leve. As versões light de pratos gregos tradicionais são bem recebidas pelos clientes. Alexandros até começou a servir parte do cardápio do restaurante em uma área externa. Alguns locais que vendem comida de rua estão quase no nível de restaurantes gourmet. Minha ideia de negócio era oferecer vários pratos do restaurante em um formato compacto. Eu vou fazer o Manny Money e vou fazer a micrografia dentro de um sándwich pocket.